Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um videozinho para o canal. Bom, gente, tanto que pediram nas minhas redes sociais que agora eu vim aqui para fazer o tour da nossa casa aqui na Itália. Aqui, gente, começando por aqui, eu tenho uma sacada, tá? Aqui eu coloquei uma mesinha branca com as duas cadeiras, tá? E agora vamos lá para dentro da minha casa. Bom, gente, aqui é a minha varanda e olha a vista que eu tenho aqui. Essa montanha se chama Madalena, minha vizinha de frente. Olha só, gente, que lindo. Bom, pessoal, então vamos lá conhecer a minha casa por dentro. Bom, pessoal, aqui eu tenho a janela da minha sala. Aqui é a entrada. Bom, pessoal, bem-vindos à nossa casa. Aqui nós temos, logo que a gente entra, né? A porta está aqui. Aqui eu tenho a janela que eu mostrei para vocês para o lado de fora. Aqui é o aquecimento da casa. Aqui a gente pendura casaco, bolsas. E aqui eu deixei mais sacolas, porque aqui no mercado tem que levar. Então eu já deixo ali para o Márcio não esquecer, nem o Eduardo. Penduro minha bolsa. Aqui tem umas baguncinhas. Aqui eu coloco sapato, chinelo. Futuramente, gente, eu quero comprar uma mesinha branca para pôr tudo essas coisas em cima, tá? Lógico, não o sapato, né? Mas a mala do Eduardo, assim, em cima da mesinha. Aqui eu tenho um sofá. Comprei aquelas almofadas da Ikea. Quem viu o meu vídeo de comprinhas vai lembrar que eu mostrei elas, tá? Aqui eu tenho uma mesa bem lindinha. Um balcão, outro balcão. Olha só. Aqui, gente, eu comprei aquelas almofadas da Ikea também. Nos meus vídeos de comprinhas tem ela, porque a cadeira é assim. E olha que linda que ela ficou desse jeito. Bom, aqui eu coloquei um vazinho, que nem eu coloquei na mesa da sacada e na janela. Vamos indo. Aqui eu tenho um armário. Aqui eu acendi uma velinha cheirosa para deixar um cheirinho bem gostoso na casa. Corujinha. Aqui eu trouxe do Brasil a nossa foto bem linda. Aqui do Eduardo. Bom, gente, aqui está a sala. Passando da sala. Ó, vou dar um tour aqui na sala. Esse chão, gente, é maravilhoso. Bom, pessoal, passando a sala aqui, gente, eu vou ter essa porta aqui, que é a porta que entra para a cozinha. Aqui eu tenho a minha cozinha. Ela não é tão grande, que nem a do Brasil que eu tinha, mas ela é linda e eu amo. Essa geladeira aqui, ela também não é tão grande, mas é suficiente para nós. Ali é meu fogão. Aqui, ó, eu tenho os lixos, tá? Que são todos separados. Aqui também. E ali no cantinho também. Eu coloco o balde ali, porque realmente eu não tenho onde pôr, né, gente? Então, fica ali mesmo. Aqui eu coloco as vassouras, que fica toda escondidinha aqui atrás. Aqui é a caudaia, que é o aquecimento da casa, que eles chamam de caudaia, tá? Aqui é um armário, onde eu guardo as minhas louças e deixo escorrer aqui. Lavo a louça aqui na pia e deixo escorrer aqui dentro. Ali, gente, eu coloquei minhas panelas, mas futuramente eu vou tirar minhas panelas dali. Bom, saindo da cozinha aqui, gente, eu tenho esse corredor enorme. Virando pra cá, eu tenho o nosso quarto maravilhoso, gente. Deixa eu acender a luz. Olha só a vista do quarto. Essa parede é marrom, ela é toda trabalhada. Parece no vídeo que é manchada, mas não é. Ela é toda trabalhada. Olha só, olha o tamanho da cama. Muito linda. Bom, gente, aqui também eu vou mudar muita coisa futuramente, né? Eu quero comprar uma cômoda branca aqui, colocar uma televisão. Bom, esse aqui já tava aqui na casa, gente. Coisa mais linda, ele é de madeira. Ó, esse encosto de cama, né? Olha só. Ali fica a porta. Tem que dar de frente, né, com a sacada. Aqui é o guarda-roupa. Olha o tamanho desse guarda-roupa. Esse chão é diferente do da cozinha, mas ele é bem brilhoso, lindo também. Ó, aqui é a sacada. Olha só. Que coisa mais linda vista daqui. Então, gente, aqui a gente não tem lavanderia dentro dos apartamentos, tá? A gente tem a lavanderia lá embaixo. E ali é onde a gente estende roupa. Inclusive, aquela roupa ali é minha que eu lavei ontem. E lá tem uma coisinha de lazer, um campinho pra jogar futebol, enfim. E ali, aqui tem uma grama, tipo um verde bem bonito, né? Aqui tem um cabideiro. Olha só que coisa mais linda esse cabideiro. Eu adorei, gente. Muito bonito. Pendurei minhas bolsas aí. Dando um tour aqui no quarto. Olha que linda. Mas vai ficar mais bonito ainda, gente. Porque eu vou colocar cortina aqui, tá? Eu vou colocar cortina. Ah, muitos estão pensando. Ah, mas como que você tá sem cortina? Como que vocês fazem pra dormir e tal? Ou se trocar de roupa, enfim. Gente, é elétrico aqui, tá? Ó. Abaixa. Fica todo bem escuro aqui. E aqui levanta. É tudo elétrico. Então, gente, saindo do quarto. Com o corredor, eu dou de frente com o banheiro. Aqui tem uma janela. Inclusive, a vista é muito linda daqui também. Ó. Muito linda mesmo. Olha só essa janela aqui. Que coisa mais linda. Essa janela é bem interessante, gente. Ela tem duas funções. Aqui ela abre. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ela tá toda aberta. E... Coloca pra cima. Ela abre do lado. Olha só. Só pra ventilar. Legal, né? Bem interessante. Só que eu vou deixar fechado que tá frio. Bom, aqui é um corredor bem grande também. Bem largo. Eu quero pendurar fotos aqui. Colocar uns quadros. Quero comprar tapete. Aqui também eu vou colocar um tapete bem grande. Só que assim, né, gente? Eu comecei a fazer... Comprar as coisas. De repente veio esse coronavírus. Daí não deu mais pra sair. E eu só tô em casa. Aqui é o quarto do Eduardo. Aqui, gente, é o meu banheiro. Olha. Que lindo. Ai, gente. Eu amo esse banheiro. Aqui tem uma janela. Olha só que interessante. Tá aberta um pouquinho ali pra entrar um ar. Aqui tem essa cotininha aqui. Olha que linda. Aqui também tem a caldaia. Aqui eu tenho o espelho enorme. Olha só. Aqui é um balcão. Onde eu guardo papel higiênico. Produto de limpeza. A pia. Aqui é um cesto de roupa. Comprei lá da Ikea. Coisinha mais linda também. Aqui, gente, eu tenho... Na verdade, pessoal. Esse armáriozinho aqui, ó. É de colocar vinho. É pra cozinha. Mas como eu não tenho aqui no banheiro. Onde colocar a escova de dente. Escova, enfim. Eu coloquei isso aqui. Porque aqui eu quero comprar um armarinho organizador. Que eu vi lá na Ikea. Branco. Bem lindo. E eu vou colocar aqui. E daí eu vou colocar aquelas caixas organizadoras. Vai ficar lindo. Só que ainda não deu tempo de comprar nada. Bom, aqui é a torneira. Aqui tem um chuveirinho pra se lavar. Enfim, né? Aqui é o box. Olha só. O box. Aí, aqui é onde a gente toma banho. Aqui é esse chuveiro maravilhoso. Que sai muita água. Olha que lindo. Aqui dentro. O chuveiro maravilhoso. Aqui é um organizador que eu comprei da Ikea também. Porque não tinha. E pra pôr shampoo, sabonete. Essas coisas assim. Então, eu deixei aqui. Mas, futuramente, eu quero comprar um pra colocar aqui. Que eu vou colocar o sabonete e a esponja. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Mas, ainda não deu pra comprar. Estamos de castigo em casa. E é isso, gente. Esse é o nosso apartamento. Então, pessoal. Agora, eu vou mostrar o quarto do Eduardo. Nessa porta aqui. Olha. Porta bem bonita. Vamos entrar no quarto dele. Deixa eu acender a luz aqui. O quarto dele é esse, gente. Ó. Já de frente, a gente tem essa porta aqui na sacada. E aqui é a cama dele. Um criado mudo ali, né? Aqui. Ó. Aqui é a cabeceira da cama. Essa cabeceira é de madeira, gente. Ela é bem linda, ó. Muito linda. Muito linda mesmo. Aí, ali, ele tem um bidê. Um espelho. Que mais tarde eu vou tirar. Aqui, ele tem... Essa prateleira aqui. Onde ele coloca a TV. O videogame dele e tal, né? Aqui. Aqui é a cama dele. Então, gente. Aqui, ó. Eu, na verdade, eu vou mudar esse quarto, tá? Essa cama aqui, ela vai ser um pouco maior. Eu quero comprar uma outra cama maior pra ele. Essa aqui é um pouco menor. E aquele criado mudo lá, ó. Eu vou passar naquele canto. Esse aqui, eu vou colocar um pouco mais pra cá, tá? E aqui, gente. Como ele tem esse espaço, o quarto é bem grande aqui, ó. Ó. O quarto é bem grande. Colocando a cama pra cá, eu vou ter aquela parede ali, ó. Que eu quero comprar uma escrivaninha pra ele. Com uma cadeira bem boa. Colocar uns negócios em cima pra ele pôr os livros, tá? E esse aqui, mais tarde, eu quero mudar. Eu quero comprar um branco. E aqui, eu quero comprar uma cômoda bem bonita, branca também. E ele tem esse guarda-roupa aqui, que é muito, muito, muito bom, tá? Bem grande esse guarda-roupa. Aqui, o aquecedor, que eles falam que é caudaia, né? O aquecedor da casa, olha. E aqui é a sacada, tá? E aqui é a sacadinha. Ó. A vista daqui é bem linda, gente. Olha só. Muito linda, tá? E é isso aí, gente. Gente, aqui é o quarto do Eduardo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do apartamento. Muito lindo. Ele não é tão grande igual a minha casa, que a gente tem no Brasil. Mas eu amo esse apartamento. Eu amo tudo que tem aqui. E também, gente, eu vou trocar bastante coisas aqui dentro, tá? É porque não deu tempo. Eu quero comprar uma mesa branca aqui. Com umas cadeiras brancas. Um rack branco com uma televisão. Vou mudar tudo, gente. Vai ficar mais lindo ainda. E eu amo morar aqui. Aqui também, ó. Vou colocar cortinas, tá? Vou colocar. Aqui eu quero comprar um abajur, ó. De canto. Gente, eu vou mudar tudo aqui. Mas, por enquanto, tá assim que a gente não pode sair pra fazer compras, né? É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Aquele que gostou, dá aquele joinha. Se inscreve no canal, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.